Sam é o irmão perdido da Kate? Ele vai ser o novo Black Noir na quarta temporada de The Boys? Bom, essas teorias fazem muito sentido e nesse vídeo você vai entender tudo sobre elas. Então ó, vamos nessa! Sam, deixa a gente ajudar você. Não! Você não vai me tocar de novo, Kate! Cai fora daqui! Vocês são todos os fantoches! Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, Genvi tá acabando e eu tô apostando que vem uma surpresa por aí. Começando pela teoria de que o Sam e a Kate são irmãos, que né, seria uma baita surpresa aqui pra história. Vamos lá, a Kate comenta com a Marie no terceiro episódio que descobriu que tinha poderes quando ficou irritada pelo fato do seu irmão, o Caleb, estar chutando ela. Então ela tocou nele e pediu pra ele ir embora e nunca mais voltar. A gente vê que a sua mãe, a própria Kate e o xerife da cidade ficaram procurando o Caleb ali na floresta, mas Nessie passaram os anos e ele nunca foi encontrado. Isso foi citado duas vezes e faz parte do desenvolvimento da Kate. O que sabemos oficialmente é que Sam e Luke são irmãos, sendo Luke o irmão mais velho e o Sam o irmão mais novo. Uma informação muito importante é que, se os pais injetaram o composto V no seu filho para lucrar com ele no futuro, é bem provável que eles também tenham injetado o composto V no seu outro filho. Por isso tem a teoria de que a irmã da Marie é uma super, eu acho essa teoria muito boa inclusive, que pode ser abordada na primeira temporada ou na segunda temporada de Genvi, mas o lance é, se a Kate tem poderes, é bem provável que seu irmão também tinha. Considerando isso, ele teria que ser no mínimo muito resistente para fugir tão longe ao ponto de não ser achado por ninguém. Então, e se o Caleb não fugiu para tão longe que acabou sendo encontrado pelos pais do Luke que, por já terem experiência cuidando de um filho super, não resolveram adotá-lo? Aí tipo, por conta do poder da Kate, o Caleb nem se lembrava mais do seu verdadeiro nome, então os pais do Luke não resolveram chamá-lo de Sam e não resolveram cuidá-lo como se fosse seu próprio filho. Continue acompanhando, aí quando os agora irmãos Sam e Luke não ficaram adultos, eles não foram estudar na faculdade de Godoken e lá teve tudo aquilo que estamos acompanhando. O Brick e a Shari moldaram o Luke para tentar ser o novo Homelander, e aproveitando que o Sam é um dos jovens supers mais poderosos que tem, não pegaram ele e fizeram testes nele e ainda o usaram para fortalecer o Luke, como vimos lá no sexto episódio. Aí você pensa comigo, mas ué, os pais do Sam não assutiram falta dele ou algo parecido? Bom, voltando ao começo do vídeo, se os pais desitaram com o posto de ver os seus filhos é para justamente lucrar com eles no futuro. Então, e se os pais do Luke e também agora do Sam não receberam uma boa quantia de dinheiro da Vot para não dar um pio sobre tudo isso, ainda mais porque o filho original deles estaria sendo beneficiado em toda essa história. Fora que a única menção aqui na série dos pais do Luke é que eles estão trancados em casa de luto pela morte dos filhos, então mesmo eles sendo os pais biológicos do Sam ou apenas pais porque adotaram ele, eles parecem estar nem aí para o outro filho. Além disso, e se quando o Brick e a Shari começaram a estudar o Sam, quem é ele e quais são as origens, eles acabaram descobrindo que ele é irmão da Kate, uma super bem poderosa com poderes de persuasão. E por isso, a Shari foi até a casa dela lá no sexto episódio para conhecê-la e recrutá-la para todo esse esquema. Acrescentando ainda mais, e se o tal remédio que a Shari deu para ela, que teoricamente seria para impedir que ela consiga ler os pensamentos de outras pessoas, não seja também para ela esquecer o fato de que ela é irmã do Sam, e por isso, ela ainda não reconheceu. E a Shari usa a Kate para o Sam não perceber que os dois são irmãos um do outro. E outro detalhe é que, se vocês repararem no flashback no sexto episódio, o cabelo da mãe da Kate é meio loiro, digamos assim, é bem enrolado, mesma cor e mesmo tipo de cabelo do Sam. Cara, faz sentido essa teoria? É uma teoria, tem mais dois episódios e talvez não seja nada disso, mas somando tudo que eu trouxe e todas as teorias, faz sentido a Kate e o Sam serem irmãos, mas não se lembrarem disso por conta de toda a manipulação da Shari. Faz sentido, cara? O que vocês acham disso? Me conta nos comentários. Eu achei essa teoria muito boa, eu nem tinha pensado nisso, mas muitos de vocês comentaram na análise do sexto episódio, e estão na corredinha de sábado, de segundo e de terça, eu fiquei pensando nisso, nessa possibilidade, unir algumas informações. Realmente é uma teoria bem interessante, mas uma teoria até mais explodidora de cabeças é a teoria de que o Sam será o novo Black Noir na quarta temporada de The Boys. Mas uma coisa ainda melhor que essas teorias é o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo, e se você é novo aqui no Rio de Nerd, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos de Gen V, inclusive a análise do sétimo episódio, e esse episódio, meus amigos, promete demais. Bom, vamos lá. A não ser que pareça algo muito doido nos próximos episódios, por enquanto, os poderes do Sam são de super força e super resistência. Toda vez que alguém tentou bater de frente com ele, o Sam acabou com essa pessoa na porrada, como vimos, por exemplo, lá no quarto episódio, especialmente no quinto episódio, naquela cena maravilhosa, e também um pouco no final do sexto episódio. E, assim como o Sam, o Black Noir também é mega forte, mega resistente, vimos o Black Noir sofrendo alguns momentos em The Boys, mas, mesmo assim, ficando firme e forte, além também de ter os seus sentidos aguçados. Para quem não lembra, o Black Noir morreu na terceira temporada de The Boys. O Homelander matou ele, porque ele sabia de tudo envolvendo o Soldier Boy, especialmente de que o Soldier Boy era o pai do Homelander. Só que vazaram fotos do set da quarta temporada de The Boys, que, inclusive, já foi gravada, e o Black Noir aparece ali com os outros supers. Então, a morte do Black Noir não foi pública, e eles, inclusive, arrumaram uma outra pessoa para substituí-lo. E se essa outra pessoa não seja o Sam? Essa teoria começou por conta das alucinações do Sam, que consegue ver alguns mascotes, né? No quarto episódio, um deles, inclusive, é do Profundo, que o encoraja a matar o Cardoza. E tudo isso lembra muito o Black Noir, que também tinha esses delírios que foram causados por conta do seu passado com o Soldier Boy. E lá na floresta, o Sam tinha o cartaz do Payback com o Black Noir. Então, considerando que os dois personagens são bem parecidos, seja nos poderes, seja pelo fato dos dois terem alucinações, será que o Sam pode ser o novo Black Noir na quarta temporada de The Boys? Uma das principais características do Black Noir é ficar mudo, né? Isso, inclusive, é comentado na terceira temporada. Então, para o Sam eventualmente ser o novo Black Noir, ele terá que ficar mudo, ou o avote vai fazê-lo ficar mudo. E aí que entra o Cardoza. Inicialmente, o vírus que ele está produzindo ali na floresta seria para controlar os Supers. Mas aí, né? A Sheree quer que ele torne o vírus agora contagioso para matar o máximo de Supers. Mas e se a versão controladora do vírus não foi salva pelo Cardoza, para ele justamente usar no Sam para poder controlá-lo e torná-lo o novo Black Noir? Faz sentido? O que vocês acham dessa teoria? Esse vídeo foi cheio de e se? Afinal, é um vídeo de teorias. Pode chegar na semana que vem, quando sair o último episódio, e nada disso acontecer, mas pode ter algo aí. Porque segundo o Eric Kirp, que é o grande produtor, a grande mente por trás do universo de The Boys, o final da primeira temporada de Gen V vai se conectar diretamente com o começo da quarta temporada de The Boys. Na real, vai ser um vai e vem. O final da primeira temporada de Gen V vai se conectar com a quarta temporada de The Boys, e o final da quarta temporada de The Boys vai se conectar com o começo da segunda temporada de Gen V, que inclusive já foi confirmada. E terei a conexão melhor do que essa de que o Sam, um personagem bem importante de Gen V, seja o novo Black Noir, que será bem importante na quarta temporada de The Boys. Como eu disse, pode chegar semana que vem, e essas teorias não valerem de nada e estarem todas erradas. Mas pode chegar semana que vem, e vocês perceberem que o Good Nerd é mais poderoso do que o Rufus. Continue acompanhando aqui o canal pra gente juntos descobrir o que pode acontecer. Mas enquanto não chega o sétimo episódio, aqui eu faço o ranking do top 10 personagens mais poderosos de Gen V, e já adianto que nem a Kate nem o Sam estão no top 1. Enquanto aqui eu comento curiosidade sobre a Lizzie Brodery, atriz da Emma, que pode estar namorando o ator do Sam. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!